MÚSICA Foi com alegria e muito boa disposição que o Lar Monteserino, em Serraquinhos, Montalagre, festejou pela primeira vez a quadra natalícia para utentes e familiares. Uma missa celebrada pelo Barcipreste de Montalagre para todos os presentes, onde, como não poderia deixar de ser, o Natal esteve em realce, na sua humilha. Um dia o rei estava no seu palácio, mas estava muito aborrecido no palácio. A vida no reino não estava a correr bem, não havia muito dinheiro, e o rei estava aborrecido porque o povo não bebia bem, ele também não podia melhorar a vida do povo, e por isso estava desgostoso com a vida. E até o rei resolveu ir dar um passeio no monte. Ele disse, deixa-me ir esparecer, vou visitar as florestas, vou visitar o monte, para ver se consigo que estes meus nervos passem, e tenha alguma ideia, e tenha alguma ideia para melhorar a vida do meu povo. Assim aconteceu, o rei saiu, foi para os montes, e nisto, numa encosta, ele apercebeu-se, andava um pastorzinho a guardar as suas ovelhas. E via que o pastor, todo feliz, saltava para os peneiros todos, brincava com as ovelhas, brincava com o cão, todo feliz, e o rei ficou admirado, e diz o rei, olha eu, que tenho tanto poder, tenho tanta riqueza, vivo num palácio, sou um homem triste. E aquele, que é um pastorzinho, que anda a colar na encosta, não tem nada, só tem o seu rebanhozinho, está muito vestido, de uma maneira muito pobre, e no entanto, é feliz, e é feliz, e olha, eu não sou. Vou conhecê-lo. Então resolveu, foi seguir o caminho, em direção ao, à zona do pastor, onde andava a guardar o rebanho, mas o pastor, assim que o viu, ficou admirado, que é isto, nunca tinha visto o rei. E quando viu o rei, que vinha lá embaixo, no caminho, fugiu. O rei vinha todo bem vestido, vinha com uma coroa, vinha todo sumptuoso, todo vaidoso, e o pastorzinho, coitado, quando viu, o rei fugiu. O rei disse, ora, eu não pensei nisto, não pensei que se calhar ele ia ter medo de mim, e iria fugir de mim. Pronto, no dia seguinte, o rei o que é que faz? Arranjou uma roupinha velha, pintou a cara, rasgou-se todo um bocadinho e tal, e foi para o monte outra vez. Ora bem, já correu ao contrário. Aproximou-se, devagarinho, do pastor, e nisto o pastor, pôs-se à espreita, lá que é que lá vem e tal. Mas como viu assim um homem mal vestidito, roto, com uma barita às costas, bem, este deve ser como eu, de certeza absoluta algum pastor que também anda por aí do outro lado. E nisto o rei, muito calmamente, aproximou-se do pastor, e o pastor já não fugiu. Vai lá, como é que te chamas? Chama-me João. E então o que é que andas a fazer? Andou a guardar as ovelhinhas do meu pai, que me andou com as ovelhas? Pois olha, eu gostava de te conhecer, as meninas andam lá para trás, andam lá para trás dos montes, o lobo não vem, por isso deixei-as um bocadinho para te conhecer. E ele está bem, olha, e você como é que se chama? Eu sou o Manuel. Inventou o rei, inventou o nome, eu sou o Manuel. Prontos, deram-se ali ao conhecimento um com o outro, e ficaram grandes amigos. Nunca imaginaria o pastor, que era o próprio rei, que estava ali diante dele. O rei, quando se sentia aborrecido em casa, no palácio, vestia a roupinha dele, e vinha dar uma voltinha no monte com o pastor, para as pais de serem, e encontravam-se assim muitas vezes. Agora vos respondes a pergunta, porquê é que eu vos estou a contar esta história? Porque foi isto que aconteceu no Natal? O que é que aconteceu no Natal? Se Deus viesse ao nosso encontro vestido de Deus, nós não conseguiríamos estar com Ele. Porque Deus é tão grande. Deus é tão grandioso. Deus é Deus. Nós somos homens. Não podíamos, se calhar, encontrar-nos um com o outro. Então o que é que Deus fez? Vestiu-se da nossa roupa, fez-se homem, como nós, para vir para o meio de nós. Para que então, vestido à nossa maneira, com olhos, com um corpo, com a nossa condição, fazendo-se igual a nós, nos pudesse amar, pudesse falar connosco, pudesse caminhar connosco, pudesse ser nosso companheiro, pudesse ser nosso amigo, e sintamos que na vida nunca estamos sozinhos. Porque a partir do momento em que Deus veio para o meio de nós, agora caminha sempre connosco, ao longo de toda a nossa vida. Portanto, o Natal foi isto. Foi um Deus que, por amor, e para nos salvar, assumiu a nossa condição de homem e de mulher, e veio para o meio de nós, para estar connosco, e para nos amar. Isto é que foi o Natal. Isto é que foi o Natal. À maneira do rei, que se vestiu de outra maneira, para estar com o pastorzinho, também Deus se vestiu à nossa maneira, para nos prestar connosco, e nunca mais deixar de estar connosco. Isto é que foi o Natal. E esta historiezinha ilumina-nos um bocadinho sobre também o seu Natal. Pronto, já não nos moro mais. Já sabês que na vida da Igreja, este ano, os que vão à Igreja já sabem isto, estamos a viver o ano da misericórdia. Começamos a viver o ano da misericórdia. E o que é que nós queremos dizer com isto do ano da misericórdia? É um ano para nós nos podermos confessar, é um ano para nós pedimos a Deus que nos perdoe os nossos pecados, é um ano para nós saborearmos o grande amor de Deus, porque Deus nos ama. E para nós aprendermos a nos amarmos melhor uns aos outros também, a termos misericórdia uns dos outros. Por isso olhai, é isto que vos peço, neste ano da misericórdia que nós agora estamos a viver, daqui até à festa de Cristo, o Rei do próximo ano. Que tenhais misericórdia uns com os outros. Estou a falar para os mais velhos que estão aqui na casa agora. Vós nunca imagináveis, nunca imaginarias na vossa vida que um dia vos ias encontrar aqui todos. Nunca imaginaste, não é? A vida é assim mesmo. A vida vai-nos encontrando por vários caminhos e nós vamos encontrando tanta gente ao longo da vida que nunca imaginaríamos encontrar. E vós agora deveis ver que sois uma família. Sois todos uma família. Deveis ter orgulho de estares agora aqui todos, uns com os outros. De vos saberes aceitar uns aos outros, que aqui estáis. E de saberes ter misericórdia uns com os outros. Uns têm mais saúde, outros têm menos. Uns estão de uma maneira, outros estão de outra. Uns são um bocadinho mais chatos, outros são um bocadinho menos chatos. Outros exigem muita paciência, outros nem tanto. Somos como somos e temos que saber gostar uns dos outros como somos. E temos que saber gostar uns dos outros como somos. Por isso, olhai, aprendei a gostar uns dos outros, aprendei a ter de amor uns aos outros e a saberes vos aceitar como sois. Se calhar ao vosso lado um dia fica alguém que é mais chato um bocadinho. Pronto, eu digo, ó senhor, dá-me um bocadinho de paciência para eu aguentar. Pronto. Esta pessoa é assim, eu tenho que aguentar. Se calhar no outro dia ficou ao pé de mim uma pessoa que está a tremer, coitadinha, já tremo por todo lado. Senhor, dá-me paciência para eu saber estar ao pé daquela pessoa. Ela já não consegue evitar estar a tremer, eu tenho que aceitar assim. Se calhar no outro dia que eu queria ver a televisão e há um, coitado, não consegue dormir e está um bocadinho chato. Olhai, tenho que saber aceitar, é mesmo assim. Isto chama-se misericórdia. É eu saber me compadecer do outro que está ao meu lado e saber compreender que muitas vezes ele não está a fazer o que eu quero. Mas eu tenho que saber aceitar. Está bem? Eu que vos peço neste ano da misericórdia. Aprendei a gostar uns dos outros, aprendi a ter de amor uns aos outros, podeis ver que agora sois uma família sem deixar-se de ter as vossas famílias, sem dúvida, mas sois uma família. E numa família deve haver respeito, deve haver amor, deve haver misericórdia, deve haver entreajuda, deve haver amizade, deve haver tudo que de bom deve existir entre nós. E é o que deve existir entre vós. Já vos tenes portado muito bem, eu sei que já procurais pôr isto em prática, mas neste ano da misericórdia procurei ainda fazer melhor. Está bem? E de resto, olhai, bom Natal para todos, saúde as famílias que aqui estão presentes, vejo aqui alguns familiares, passei boas festas e bom Natal na companhia deles e esperemos que no próximo ano Deus vos dê muita saúde, que é o que podemos ver para todos. Muita saúde, muita fé, porque a fé também faz falta e sobretudo também muita paz. É assim que seja. Depois da ouvida a palavra do Senhor, teve lugar a ceia de Natal, onde os pratos alusivos à quadra foram servidos. Para os utentes, com a presença da nossa reportagem, não quiseram perder a oportunidade de enviar beijinhos para os entes mais queridos com desejos de bom Natal para os familiares espalhados por esse mundo fora. A festa mereceu também rasgados e elogios, como também toda a equipa que ali trabalha. Eu termino com muitos beijinhos e saudades para os meus filhos que estão na América e para os meus netos. Para esta gente toda que está na América, é a minha conhecida. Gostava até que vós estivesse também aqui, mas não podemos. Pronto, beijinhos para todos. Tivemos uma ceia esplêndida, não faltou aqui nada. A Ana Maria pode estar de parabéns. A Ana Maria está de muitos parabéns. e pronto. E o filho dele, é o Francisco e tudo. Tivemos aqui gente muito importante, enfermeiros, enfermeiras. Não faltou aqui nada. Graças a Deus. Saudades para vós, meus filhos. Beijinhos. Para a França. É para os meus filhos. É Maria. Correu bem, bonita, no lar. Uau, André. Estás todos velhos. Já se não lembrou o nome da maninha. Beijinhos para a França, e para o André, e para a minha bisneta, e para todos eles, e para o sogro, e para as sogras. Fizemos hoje o Natal no lar. Esteve-me muito bonita, gostei muito. Gostei da festa, a festa foi muito boa, ocorreu muito bem, agradou-me muito. Viginhos para o meu filho, Joaquim, que está em Inglaterra. Agora queria mandar para a minha filha, que está na França. Ana Afonça. Viginhos para a Ana Afonça, que está em França. Nós hoje tivemos aqui uma festa muito bonita. Eu, agradou-me muito. Gostei da missa, e gostei do comer. Agradou-me muito muito. Está-se aqui bem, está, eu gosto de aqui estar. A festa é muito bonita, gostei muito, e gostei das cozinheiras, e gosto, e todas as aventuras. E foi muito feliz, e encontro-me muito feliz aqui. E sou muito obrigada a elas todas. É que você tem que ir ao barco. E os parabéns, todos os parabéns, para a Santuna. E a missa é muito bonita, gostei sempre da missa, e gosto sempre. A nova que está planejada, é que não põe. Mas a festa nunca larguei na missa, muito bonita. E o padre, é nosso apelhado, gostei muito dele, gostei muito dele, e é uma missa, é uma missa, escutem-me disso. Estou muito contente, muito contente, porque eu vim a estar mexendo. E cinco anos, 95, faço 96, para dia 31 de agosto. E a minha cabecinha, ainda estava o que diz. Então está contente aqui? Estou muito contente. Vim de um ano, foram me buscar, levaram-me para Calvão, trouxeram-me para aqui, estou muito satisfeita. Não tenho queixa de ninguém. Para Francisco Turrão, diretor do Lar Monte Sereno, em Serraquinhos, foi com grande satisfação, ver que foi possível, proporcionados, um final de tarde muito especial, onde a quadra natalícia, teve um grande relevo, não só na missa celebrada, e na ceia servida, mas também no papel do Pai Natal, onde era visível, a felicidade de todos os presentes. Foi o primeiro ano, que fizemos a festa, estamos abertos, só alguns meses, foi o primeiro ano. E para celebrar esta quadra natalícia, achamos importante fazer uma festa com os nossos utentes, em que estava aberto também para os familiares, porque é muito importante as famílias estarem juntos nesta quadra natalícia. Por sorte tivemos uma, por sorte não, ainda bem que tivemos uma grande afluência de familiares, e também tivemos uma grande participação dos utentes, que ficaram muito contentes com a festa. Eu fiquei surpreendido que com os presentes que cademos, muitos deles ficaram emocionados e agradeceram e davam beijinhos. Isso é o que é importante, é que eles fiquem contentes e que sintam que é uma data especial e que nos importamos com eles. Dava de agradecer à direção e a todos os funcionários que fizeram esta festa possível. A todos eles, um muito obrigado e esperemos que se repita mais, mais vezes. Alguns dos familiares presentes dos utentes manifestaram agradecimento a todos os que ali se ocupam de uma ou de outra maneira dos seus entes queridos, ora pais, ora avós. Há cinco estrelas, foi muito bom, bem organizado, estão de parabéns, e não há nada a dizer, penso eu. O comer é do bom e do melhor, muito bom. Até já ali, fizeram um bom prato de jabeli para toda a gente, foi um espetáculo, muito bom. Tenho aqui a minha mãe, graças a Deus que tive a sorte de ir por aqui, nesta instituição, muito boa, muito, muito, muito boa. A minha mãe já estava do outro lado, foi recuperada, hoje, pronto, estou contente, muito contente, e daqui, para os meus irmãos e sobrinhos, se chegarem a ver a reportagem, um abraço para eles todos, e podem estar contentes, da minha mãe está como está, contente e feliz, e não só, graças à minha filha, foi ela que é causador deste caso. A festa de hoje foi organizada pelo Lar de Sarraquinhos, uma organização excepcional, em que havia todo o tipo de comida, todo o tipo de alimentação para as várias faixas etárias aqui, institucionalizadas aqui na instituição, nada a dizer do melhor, mesmo uma refeição tipicamente de Natal, aqui atrás montana. Tenho aqui a minha avó, a minha avó, tem 95 anos, deu entrada no Lar em junho, início de junho, completamente escariada, muito mal, muito mal. A festa foi espetacular, teve tudo muito bem, a organização teve ótima, o jantar era um espetáculo, parabéns a toda a gente, aos cozinheiros, à direção, acho que teve tudo espetacularmente bem. e a minha mãe foi a primeira utente do Lar e está bem, está integrada, está ótima, independentemente da situação clínica dela, mas está bem, está integrada, estou contente, o Lar é ótimo, toda esta orgânica e organização está ótima, está no ambiente dela, também é um ambiente, tudo ela é um ambiente familiar, mas também parte da direção é da família e, portanto, ela sente-se bem, sente-se em casa. Ela, quando pede para ir para a casa dela, é para subir ao primeiro andar e para o quarto dela. gostei muito, foi uma festa espetacular, muito bem organizada, uma ceia muito boa de Natale, gostei muito. A minha mãe sente-se aqui muito feliz, porque ela não queria estar sozinha em casa e pedia sempre para ir para algum lado e informar-me daqui e ela gosta muito daqui, gosta das empregadas, gosta da patroa, gosta de todos, porque eles são todos muito bons. Gostei-nos muito, adorei, porque tivemos primeiro a missinha com o nosso padre da freguesia e depois da missa tivemos o jantar, foi muito bom, nem um restaurante, para mim foi melhor do que num restaurante e os velhinhos sentem-se aqui muito bem, porquê? Porque realmente parte deles estão na terra deles, na freguesia, estão muita gente conhecida que se conhecem uns aos outros e sentem-se à vontade. Parte das empregadas é tudo, parte das empregadas, é tudo conhecido, tudo da freguesia e principalmente a minha mãe, que talvez dos velhinhos que aqui se encontrem, talvez seja a que tem mais um bocadinho de juízo, dar apoio, mas talvez esteja e ela não tem outro gabarço, senão as empregadas e a patroa e tudo. A dona Maria, que é a representante aqui do lar, ela é muito agradável, muito simpática para os velhinhos e a minha mãe diz a ela, ela passa para a gente, basta pôr-nos a mão na cara, nós fiquemos muito felizes. e cada vez que eu venho buscar a minha mãe, que ela esteja, nunca deixo ir a minha mãe e chego o beijinho dela. Muito feliz para a minha mãe aqui estar e a minha mãe também, ela disse que o melhor que pude fazer para a minha mãe foi pôr-la aqui no centro de dia. Padre Vítor, o arcipreste de Montalegre fez questão de realçar sentimentos que devem ser lembrados nesta quadra natalícia. Aqui no lar Monte Sereno em Serraquinhos tivemos a nossa festa de Natal. Podemos dizer a festa de Natal. Começou com o primeiro momento com a Eucaristia, onde em primeiro lugar celebramos a nossa fé, agradecemos a Deus o ano que passou e esperamos que o próximo ano seja bom, ainda melhor do que o ano que passou. E tivemos agora também a nossa saída de Natal, convívio, já que o Natal convida a isso mesmo, convida ao encontro, à partilha, à comunhão, à fraternidade entre todos e por isso quisemos celebrar a nossa saída de Natal para, sobretudo, também agradecermos uns aos outros esta caminhada anual e desejar e esperar que o próximo ano seja igual e ainda possamos continuar a crescer nos valores cristãos, possamos continuar a crescer como homens, como mulheres e a estreitar os laços de união e de comunhão entre nós dentro desta casa que é um espaço de humanidade e de fraternidade entre todos que é isso que se deseja. O Padre Vítor deixou uma mensagem de Natal para todos os utentes ali residentes. Deixo a minha mensagem de Natal, desejo a todas as famílias dos nossos utentes aqui do Lar Monte Sereno que um bom Natal e que tenham uma boa passagem de ano e um bom ano e que os utentes também, já que estamos a celebrar este Natal. Há uma palavra muito bonita que nem sempre se alienta devidamente no tempo do Natal. Jesus Cristo é o Emmanuel, o Deus connosco, o Deus que está aí no meio de nós sempre a acompanhar-nos, a conduzir-nos por caminhos de amor, por caminhos de libertação, por caminhos de salvação. Que as pessoas mais velhas que neste momento da sua vida estão a sentir a fragilidade humana com muita intensidade, também sintam que nestas horas Deus está com elas. Deus é o Emmanuel que certamente as ajudará a dar um sentido a este sofrimento e a viver na esperança de que um dia também ultrapassarão este sofrimento e terão uma vida eterna junto de Deus. Não deixem de pensar isto também a vida com alguma alegria, com alguma esperança e é isto que eu desejo sobretudo e deixo para eles neste Natal. Alegria, boa disposição a marcar a primeira festa de Natal no Lar Monte Sereno em Serraquinhos, Montalagra, quadra natalícia a ser festejada por utentes, familiares, amigos e funcionários com missa, ceia a preceito, com emenda tradicional para a época e a visita do Pai Natal a abrilhantar a noite de todos os presentes. Agora quando quiserem canto, 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 por-se dizer adeus à barra, oh meu amor condenado, lubei a tua guitarra para não me esquecer do fado, lubei a tua guitarra para não me esquecer do fado, oh fado, que for-se fado, oh fado da moraria, tanto canto toda a noite como amanhã todo o dia. Por-se este gabar ao porto que me tinhas dado um cravo, nem era cravo nem rosa, era um lencinho bordado. Numa ponta tinha a lua, noutra tinha o sol pintado, no meio tinha o letreiro do nosso tempo passado. Quem perdeu o que eu achei na sala da brincadeira, uma cartinha de amor, debaixo de uma cadeira. Oh meu amor, não me deixes por ditinhos de ninguém, que eu a ti não te deixava, nem por quanto o mundo tens. Silva verde, não me prendas, olha que me não seguras, olha que eu tenho cobrado outras coisinhas mais duras. E sem mim que eu levo pressa, levo água, vou regar, amanhã é dia santo, temos tempo de falar. Dizes que não sei cantar, dizes bem não saberei, para ler andei-nos tudo, para cantar-nos tudo aí. E o sol foge para o deserto, chora das penas que tem, também eu chorava as minhas, onde não visse ninguém. O senso silvao não me deixaste, e amanhã vou me embora, e amanhã vou vos deixar, que bebe aí para toda hora. e o meu amor coitadinho, chora de noite na cama, chora que já foi amado, agora ninguém o ama. O rapaz é garotado, quem te deu a rapariga, arranjei a ontem à noite, arrisquei a minha vida. Dizir. Dizir.